Você já pensou viajar o Brasil inteiro dentro de uma Kombi? Pois é isso que o Frederiquense Marlon Bueno vai fazer. Com a Kombi Rock, além de realizar o seu sonho de conhecer novos horizontes, ele também criou um novo modelo de negócio. Sempre tive a vontade de viajar o Brasil, desde 10 anos de idade mais ou menos. Sempre tive a vontade de conhecer todas as capitais. Há cerca de uns 6 anos atrás eu vi uma foto de uma Kombi assim aberta, que um amigo meu tirou lá em Nova York. E daí eu enlouqueci, né? E aí comecei a pesquisar. Então surgiu disso, a vontade de viajar. E a Kombi se tornou o melhor meio, assim, né? Para poder me ajudar a manter a viagem. A Kombi em si, ela é um negócio, né? Se chama Kombi Rock. Onde eu fiz uma parceria com um projeto da faculdade Facus de Osório, que se chama Projeto Incubador Empresarial. Onde a gente fez pesquisa de mercado, a gente fez até o layout, a gente foi feito como pesquisa para escolher o tipo do fogo. Não é Kombi do pastel, não é Kombi dos churros, por exemplo. É a Kombi Rock. Cada vez vai ter alguma coisa diferente, assim, nela, né? Eu quis abrir o negócio para fazer do meu jeito. Graças a Deus e graças à minha força e vontade, está dando certo, né? E eu estou já há um ano e pouco já com a Kombi, já, né? Trabalhando. Eu investi bastante nela, né? Desde parte emocional, assim, né? E acreditando numa coisa que vai dar certo, né? Eu comprei ela já, assim, em função da documentação. Só em documentação foi em torno de uns 7 mil reais. Porque ela passa por inetro, vários certificados de segurança veicular, né? Que é o CSV. Aí eu tive que refazer o teto, porque entrava água, né? Então eu tive que reformar essa parte da tampa. Essa parte de trás aqui, ela é toda refrigerada. Ela tem um sistema de hidráulico todo por baixo dela, para ganhar espaço. Tudo elétrico, né? 12 volts. Então foi investido bastante nessa parte aí, né? De tecnologia. A ideia inicial aqui é ter Jeripaquara, na Praia da Pinta, que é no Rio Grande do Norte. Então tem oportunidade pra mim trabalhar com a Kombi, com o Fizz, com o Fizz, pra ir pra lá. E daí eu vou seguindo, né? Não tem uma data específica pra mim voltar, né? Pra mim o rock'n'roll é um estilo de vida, assim como viajar. É um estilo de vida, né? E nisso o rock'n'roll traz atitude, né? Traz aquela opinião marcante, né? E, digamos, o estilo livre de vida, modo de dizer assim, né? Um estilo aventureiro. É que se tu tem um sonho, né? O pessoal que tem um sonho, não importa se é o sonho de comprar uma TV 24 polegada, ou, sei lá, conhecer o salto do Yukuman, pega e faz, cara. Pega e vai. Não precisa ganhar na Mega Sena pra fazer alguma coisa dessas, assim. Mas é o exercício do desapego. É o exercício de tu correr atrás do teu sonho, de tu ver que as coisas são possíveis, muito mais próximo do que a gente imagina que seja. E ter coragem, né? Atitude.